É a maçãzinha É a maçãzinha É uma frutinha gostosinha Amarelinha pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha Essa frutinha faz docinho e vitamina Sabe o que é? É a bananinha Inha, 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 inha É a bananinha Inha, inha, inha É a bananinha É uma frutinha redondinha Que faz suquinho quando é espremidinha Dá pra comer descascadinha É bem docinha Que delícia essa frutinha Sabe o que é? É a laranjinha Inha, 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 inha É a laranjinha 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 Ele tem coroa e não é rei Essa frutinha é gostosinha que eu sei Dá pra comer descascadinho E pra beber se a mamãe fizer suquinho Sabe o que é? É abacaxi! I, 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 I É o abacaxi I, 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 I É o abacaxi I, I, I É o abacaxi I, I, I Então para, junta tudo, o que que dá? Salada de fruta, vai! Salada de fruta, salada de fruta, hã, hã 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 Olá, turma! Gostaram do vídeo, da música, da salada de fruta? Legal, né? Todos gostamos muito de frutas. Então, a nossa atividade será sobre as frutas. Mas também, vamos falar e contar quantas vogais cada palavra tem. Vamos lá? Vocês irão contar quantas vogais tem em cada palavra e registrar a quantidade dentro do quadrado, tá? Quais são as vogais mesmo? É a letra A, E, I, O, U. Muito bem! Lá, qual é a primeira fruta que aparece? É a uva. A palavra uva tem quantas vogais? Vamos procurar? U-V-A. Todo mundo repetindo com a profe. U-V-A. Nós temos a letra U e a letra A. Quantas são? Quantas vogais são? Uma, duas. Vamos colocar o número 2 lá dentro do quadrado. Vamos para a próxima frutinha. Maçã. Muito bem! Vamos repetir com a profe. Maçã. Vamos contar quantas vogais tem? Uma, duas. Muito bem! Vamos colocar o número 2 dentro do quadrado. A próxima fruta é a fruta laranja. Em nome laranja, temos quantas vogais? Vamos contar uma, duas, três. A letra A repete três vezes. Então, vamos colocar o número 3 dentro do quadrado. A próxima fruta é a pera. A próxima fruta é a banana. Vamos contar quantas vogais tem a palavra banana? Vamos contar? Um, dois, três. A letra A também repete três vezes. Vamos colocar o número 3 dentro do quadrado. E a última fruta é a pera. Quantas vogais será que tem a palavra pera? Vamos contar? Um, dois. Muito bem! Temos a letra E e a letra A. Temos duas vogais. Vamos colocar o número 2 dentro do quadrado. Parabéns para todos vocês! Agora, vocês podem colorir todas as frutas que aparecem na atividade, meus amores. E a próxima atividade, vocês irão desenhar duas frutas que você mais gosta. Combinado? Vocês vão usar a criatividade, vão pensar qual é a fruta que vocês mais gostam. Gostam de uva, melancia, abacaxi, maçã. Qual fruta é mais gostosa?